Agora sobre o INSS, Evandro, olha essa notícia aqui do nosso estado. Mais de 84% dos auxílios doença revisados aqui no Paraná foram cancelados. Esse pente fino aí no INSS foi determinado pelo governo federal para identificar e interromper pagamentos irregulares. Outros 1.162 auxílios foram cancelados porque o beneficiário não foi a perícia. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O nosso estado é o quinto com o maior número de cancelamentos e está sujeito aí a verificação do benefício. Quem recebe o auxílio doença há mais de dois anos, atenção, se você está nessa lista, sem ter sido examinado por um perito, no Paraná, mais de 100 mil pessoas devem passar por este processo. Então, quem está aí recebendo o benefício há mais de dois anos e não passou por um perito, entra nessa fiscalização do governo federal.